Já tá tudo cheio aqui, ó. Filho de mel. Tudo inteiro, ó. Os coxas de cacau. Era quantas mil arroba de cacau? Aqui se chamava casa de coxo. É. Agora vamos pra parte da frente. Se a gente vier na castanha. A gente fecharam aqui esse banheiro pra ninguém olhar. Olha, rapaz. Aqui é da cozinha. Quanto tempo tem que você passou nesse corredor aqui? Deve ter uns 20 anos, eu acho. Só? Não, não é o tempo que eu saí. O tempo que eu passei aqui deve ter. Nem me seguir uns 20 anos. Eu nunca mais estive aqui, não. É assim, de vez em quando, a gente nem grava, né? Agora nunca mais passei. Tem uns 20 anos. Isso aqui parece que pode ter reformado, limparo, assim, limparo aqui, né? Mas aqui, acho que é a qualidade do paralelo aí também, que... É que ele joga veneno aí, ó. O mato-mostro aí, ó. É. É o famoso randap. Agora vamos começar ali do campo. Olha ali sua casa ali, ó. Olha a eva doce ali, ó. A gente brincava aqui nesse muro aqui, ó. Alumã. É, ó Ronaldo. Ficava eu, Luzia, Ana Paula e outra galera ficava sentada nesse muro aqui, brincando. Guarda, meu anelzinho bem guardadinho. Olha aí, aqui acabou a trepadeira, tá vendo? É. Aqui também, né? Ali a casa de Barbosa lá, ó. Isso aqui é uma prensa, né? Negócio de casa de farinha. E tirar... Tô parecendo um negócio de... É a prensa de casa de farinha que tem aqui, ó. É a prensa de tirar a roupa, coisa assim. Não é essa mesmo? Tira a roupa, isso aí? Não sei lá. Tô vendo. Agora vamos ver ali a casa de Cassinha Maia. Cadê o Sergipe? Olá! Sergipe! Deve estar na roça. Ali, ó. Ali, ó. Isso aqui foi o Joaquim que fez, ó. Subi com a moto, ué. Rapaz. Isso aqui pega. Ó, já tá pegando. Ei, Fábio. A casa de Cassinha Maia ali, ó. Gargarejo morou aí também, você lembra? É. Seu Abdias também. Foi. Olha, rapaz. Até no paralelo já se planta tudo, ó. A estrada da Estraíra, ó. É, aí é a calçadora. Não tem como passar, não, ó. Tá vendo a estrada, encerra ali, ó. E aqui virou tudo capulhinho. É, isso aqui era um par... A gente enxergava tudo lá embaixo, assim, ó. E aí que eles saem, vai para o meio. É, ali. E a ponte lá embaixo, uma ponte. Ali, ó. Descia. O campo que eu ajudei a fazer. O campo... Ainda dá para ver só. Eu vim embora de Salvador por causa desse campo. Esse campo era o campo maior da redondeza. Esse campo foi tão grande que foi obrigado a diminuir. Não sei quantos metros, porque ele era grandão. Pegava daqui até lá, não tem aquelas árvores. Aí diminuíram. Não sou melhor de tanto que eu fiz. Mas naquele tempo eu comia a bola. Era aquele outro de outro. Não marcava o melhor. Você não... Você não... Não engasgava, não. De tanto comer bom. O pessoal entrava para me matar. Olha o que eu falei, tá inchado até os dois. O que caiu aqui de ouro aqui era eu. É. Olha o campo ali, ó. Tá todo inchado. Não dá para ver nada no campo. Não tem nem... Não tem nem como descrever, assim, o campo, né? A baixa do alho. E era a baixa do alho. Ele só ia um passar. A baixa do alho. É, não tem como descrever. Não era para lá, não? Não tem como descrever. A sombração? Eu nasci para jogar futebol. Baixa do alho. Não é a baixa do alho. Aqui tem uma descida. E é para ser o Romeu aqui, ó. É, essa aí. Isso. Não tem nem como descrever, assim. Não dá para entrar com cada caipora também. É. Ela fica ali, ó. Você só vê a entrada, mas não vê. Porque tinha cerca de um lado e cerca do outro. É, o caminho é mesmo. Ih, rapaz. A rata é até para a gente ir até lá, viu? É, mas não tem como a gente ver nada. Não, a gente estava coberto de... É, a gente só vai ver mato, tá vendo? Tem até a estrada, ó. É. Vai falar aí para a caçinha da casa dela, ó. Caçinha, essa casa aqui, ó. Eu lembro você assistindo televisão. E daí a gente jogando terra na sua televisão. Jogou terra mesmo. Rapaz, escondeu. Não vi, rapaz. Não entreguei porque é minha irmã. Foi aqui onde tudo começou, né? Uma surra que chegou em casa, ó. E o danado era eu. Quieto, sempre quieto. É, rapaz. Aqui é o velho Morredonda, aí, ó. Meu Deus do céu. Eu acho que não tem mais nada para filmar, não. Você não filmou nada, cara. É, eu vou postar no grupo mesmo. Olha. E o campo já era. Já era o campo. O Morro Marcio está de trovoado, ó, é. Olha o pedrinho para casa que está carregado, rapaz. A galera ficava... A galera ficava daqui, Barrupo. Eu estou assistindo o jogo lá embaixo, ó. É, mas também ficava ali, ó. É, sentava ali na ponta. É, rapaz. João Mamão. Foi muito goleiro aqui também, esse campo aqui de cima. Eu era menino, João Mamão pegando bola aí. Paria. Eu também jogava muita bola, mas pariu. Pariu? Olha isso. Eu jogava muita bola, mas pariu. Se você procurou seu pai, você jogava muita bola. Não joguei muito. A bola que batia na canela dele, pum, pula lá. Um moleque ruim. Eu nunca fui o cara mais ruim de bola que o pai dele. O pai dele para vir no barba aí precisava... Era lá de... Quando o Sete-Budim tem, de ano em ano. E olha lá. Mas também a bola de vulcão teria para outro. Foi. Agora talvez ele servia para a Gandula. Vamos embora? Agora está na hora, está na hora. Está na hora, né? É. A gama. Para curar uma... Uma massa está patrovoada mesmo, para pegar uma barba. É, é patrovoada, viu? Ô, rapaz, folha Santa Bárbara aqui bonita. Diga levar outra folha nossa.